5 mil reais é o nosso queridinho do primeiro prêmio e essa semana ele foi dividido. A primeira foi a Gleice, que passou daqui pelo G Barbosa IP Sul, adquiriu seu Caju Cap com a Andressa, nossa promotora pé quente. Isso mesmo Rogério, a Gleice passou por aqui, adquiriu seu Caju Cap, eu convido você para fazer como ela, venha adquirir seu Caju Cap comigo aqui no IP Sul. O estande está aqui todos os dias no G Barbosa, venha adquirir seu Caju Cap comigo, de 8 da manhã às 8 da noite, venha ser um contemplado como ela. Quem também dividiu foi a pequenina Jéssica Nicole, de Capela, olha ela aí na foto ao lado do seu papai Nilson, a promotora pé quente foi a Madalena, da Regional Capela. Eu venho do Caju Cap de segunda a sábado, aqui na Praça 15, quem quiser adquirir seu Caju Cap, venha aqui com Madalena. O Edmundo de Aracaju também dividiu, a promotora pé quente foi a Marli, da Regional São José. Estou vendendo o Caju Cap no Ceaso todos os dias, passa como o Edmundo, acreditou e ganhou. Parabéns contemplados, vocês adquiriram o Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC.